Xinguini Porrozeira do cangote suado Tô ficando arriado com você, meu bem Com esse rebolado Seu corpinho fica mole E nesse bole, bole, nesse vai bem O coração da gente chega lá Veja, a gente só deseja passar bem Com você, meu bem Xinguini, xinguini, xinguini Com você, meu bem Xinguini, xinguini, xinguini Quem foi esse inteligente que inventou o forró Fez a morena, levanta a pó Ele é uma pista, trabalhou bem E a morena porrozeira é de quem tiver disposto Pra ganhar no Xinguini Vou fazer tudo pra ganhar no Xinguini Vou fazer tudo pra ganhar no Xinguini Eu danço com ela de chinelo E ela também de chinelo A gente faz a poeira levantar É cá e lá e cá E chamego da mulher Se a gente entra na cota já botando Pra quebrar Vamos ver a cabeça que tá bom Que parvão Que a gente é bem no pé A gente faz aquele passo Milhudinho no escuro Agarradinho, bota açúcar no café A gente faz aquele passo Milhudinho no escuro Agarradinho, bota açúcar no café No café, no café A gente não escura Bota açúcar no café No café, no café A gente não escura Bota açúcar no café Olha o que ração é gostoso Quando tem muita mulher Mas quando tá eu e ela Arrastando o pé Apaga o candeeiro Aí eu nem vejo Só sei que quando vejo Bota açúcar no café No café, no café A gente não escura Bota açúcar no café No café, no café A gente não escura Bota açúcar no café O mundo enrola, rei ou de cangaia Não tem pra ver, ninguém quer dobrar Bola de milho, gaua e coca da vinte Aumento quem quer dobrar Pede uma maquiagem, canela Na laxada que me deixa trabalhar Mas essa eu tô vendo Pra feira dos passados O tempo eu passo voando Pra todo lugar Porque tinha uma vendinha No canto da rua Onde um mangueiro ia se animar Tomar uma picada Com um assalto E olhar pra Maria do Juá Dinha uma vendinha No canto da rua Onde um mangueiro Ia se animar Tomar uma picada Com um boasalto E olhar pra Maria do Juá Capresto de cavalo e rabichão Eu tenho pra ver, ninguém quer comprar Farinha, rapadura e graviola Eu tenho pra ver, ninguém quer comprar Tá dedicando dinheiro Eu foneira de barro Menina, vou embora Eu tenho que voltar Já chamo roçado Que nem vou de carro Alta pra cata de arroz Não quer me levar O que tem o seu forneiro No canto da rua Fazendo floreio pra gente lançar Tem sapato de cocina Fazendo renda O ronco do fólio sem parar O que tem o seu forneiro No canto da rua Fazendo floreio pra gente lançar Tem sapato de cocina Fazendo renda E o ronco do fólio sem parar Muito obrigada, show livre! Um beijo em todo mundo! Um beijo em todo mundo!